Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Meus irmãos, o nosso chamado, os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, somos nós, sem dúvida nenhuma. O Senhor Deus, nos últimos dias, a semelhança do antigo Israel, levanta mais uma vez um povo, uma nação, nação santa, sacerdócio real, para poder pregar a sua mensagem, pura, sem mácula, justa sobre a sua justiça, a justiça pela fé. O Senhor nos levantou para isso, exclusivamente para isso, para nós podermos restaurarmos as veredas antigas, reconstruir os marcos antigos. Esse é o nosso chamado. E nós vamos agora passar para os temas que nós vamos estudar dos três Elias. Qual era a missão do primeiro, do segundo e do terceiro Elias? Primeiro Elias. Ninguém, com exceção de Elias, havia que ousasse expor a vida, levantando-se em oposição à idolatria blasfema prevalecente. Queridos, essa foi a missão do primeiro Elias. Ele precisava se levantar contra a apostasia da liderança da época e também da apostasia do povo. As citações foram tiradas da Review and Herald, e aqui é o comentário da lição da Escola Sabatina dos Adultos, de outubro a dezembro de 2014. Está nos comentários da lição. Então, vamos avançar. Embora ele visse evidências de sofrimento, estamos ainda no primeiro Elias, embora ele visse evidências de sofrimento e necessidade, multiplicando-se por todos os lados, seu coração estava apertado de tristeza e desejou poder, desejou poder, poder de Deus, a fim de produzir uma o quê? Uma reforma rapidamente. Queridos, os Elias são reformadores. Além deles serem reformadores na sua vida pessoal, os Elias são reformadores, pregadores de reforma, ensinadores de reforma. Em primeiro lugar, na sua própria vida, para que eles possam testemunhar de que é real e de que é possível fazer. Primeiro Elias ainda, a palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Ainda o primeiro Elias, e conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o quê? O bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejava ser curada. O primeiro Elias tinha o chamado de reprovar o erro, mas ao mesmo tempo ele tinha o chamado de levar um bálsamo, um alento. Então, isso serve de uma... é uma mensagem fortíssima para nós. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui lendo textos, e que esses textos estão... vão nos mostrar ainda mais para frente coisas que estão errados na nossa vida, porque, queridos, qualquer estudo que nós formos fazer envolvendo a palavra de Deus, se nós não lermos isso é para mim, é para mim e é para mim, se na nossa mente vier assim o nome de alguém, ah, fulano poderia estar vendo essa pregação, já perdeu. A mensagem já perdeu o propósito. Não é para o outro, é sempre para nós. É sempre para o eu. Então, aqui, nossa missão também é equilibrar a faca de dois gumes que ela precisa ser utilizada, porque ela vai dividir juntas e medulas, como diz a verdade, mas ao mesmo tempo nós precisamos usar o bálsamo da esperança, o bálsamo do amor. Vamos avante. Primeiro Elias, voltou-se então a Deus com a alma atormentada pela angústia, pediu-lhe que salvasse seu povo se tivesse que ser julgado. Então pediu que Deus retivesse do seu povo ingrato o orvalho e a chuva, as riquezas do céu, para que o Israel apóstata pudesse pedir em vão a seus deuses de ouro, madeira e pedra, bem como ao sol, a lua e as estrelas, seus deuses, que regassem a terra e a enriquecesse para que produzissem abundantemente. Queridos, será que esse texto, esse texto aqui, ele está se referindo aos pagãos? Olha só, pediu que Deus retivesse de seu povo ingrato, o quê? O orvalho, tá? O Israel, o quê? Apóstata. Essa mensagem era diretamente a oração de Elias, foi para que o povo abandonasse o quê? os seus ídolos. Eles oravam aos ídolos, eles criam nos ídolos, que os ídolos, olha o grau de apostasia. Então, a missão do Elias era uma missão não somente de fé, mas também de coragem, porque você levantar a sua voz contra um erro, contra um pecado, não contra o pecador, contra o erro, quando outras almas estão em perigo, requer primeiro zelo santo, amor a Deus acima de tudo, depois zelo pelas almas por quem ele morreu. Se nós não fizermos isso, se nós não tivermos este amor a Deus e este amor às almas por quem ele morreu, o que vai acontecer conosco? Não, é melhor eu ficar calada, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada para quem? Então, hoje, o nosso estudo aqui é para que nós reflitamos sobre o chamado que Deus tem feito para cada um de nós. Até onde eu posso falar? Até onde eu devo falar? O que eu devo falar? Para quem eu devo falar? Quando eu devo falar? Para salvação de almas e para a honra do nome de Deus. Então, isso é o que nós precisamos estar refletindo. e estes textos vão nos guiar nessa reflexão. Então, vamos avante. O coração do fiel Elias ficou angustiado, ficou oprimido e pesaroso com a apostasia do povo. Quando lhe vieram à mente todas as grandes coisas que Deus havia operado em seu favor? Mas tudo havia sido esquecido por quem? Pela maioria. Queridos, 144 mil são 144 mil. Não existe simbologia na quantidade, no número. Não existe. É número exato. Matemática pura. 144 mil são 144 mil. Então, a maioria vai sempre destoar. Então, nós precisamos ter em mente que o povo de Deus que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus, este povo ele é a minoria. Durante longos anos, ainda primeiro Elias de seca e fome, Elias orou fervorosamente para que o coração de Israel pudesse voltar da idolatria para o quê? Submissão a Deus. Pacientemente o profeta esperou enquanto a mão do Senhor pesava sobre a terra. Mas Deus estava executando o seu plano e tudo que seu servo podia fazer era o quê? Orar com fé e esperar o tempo para a ação decidida. O Senhor Deus faz promessas a cada um de nós. Temos a certeza de que Deus está agindo a todo momento. Muito embora, uma vez eu escutei uma frase de uma irmã que me falou o trabalho a obra do Espírito Santo é uma obra silenciosa. Quando eu tinha meu coração de mãe muito angustiado por algumas coisas e ela dizia assim Cleuma lembra que o trabalho do Espírito Santo a obra dele é uma obra silenciosa e eu me firmei nisso. Então enquanto o Senhor estava agindo Elias não via o agir do Senhor por isso a nossa esperança ela não pode morrer porque enquanto nós não vemos como a Jane mencionou aqui no pedido dela de oração como nós não vemos nada aos olhos não fica patente se ainda há esperança se ainda há alguma mudança ou se ainda haverá mudança mas a obra do Espírito Santo ela é silenciosa para nós o que o Senhor nos diz lance a semente essa é a sua parte lance a semente o semeador o agricultor ele vem e vai cuidar do resto né sua indignação foi provocada do primeiro Elias e ele sentiu ciúme isso daqui fui eu que coloquei o que que é ciúme neste contexto não é um ciúme negativo ele sentiu o que zelo pela glória de Deus né também no comentário da escola sabatina foi retirado da Review and Herald e com perigo da própria vida Elias cumpriu destemidamente sua missão perigo da própria vida vamos gravando essas informações agora vamos ao segundo Elias Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra a maior obra já confiada a homens desejado de todas as nações e a palavra de Deus em Lucas capítulo 1 verso 17 nos diz o seguinte e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim qual é o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto queridos o Senhor Deus ele chama e ele precisa de Elias se ao chamar o Elias este Elias rejeita o chamado ele levanta outro outro Elias será levantado nunca nenhuma das gerações do Senhor ficou sem um Elias e nós estamos ainda aqui no primeiro subtema missão a missão do primeiro Elias de todos os Elias preparar ao Senhor um povo bem disposto para que o Elias prepare ajude a preparar um povo bem disposto ele tem lembrando os slides anteriores os textos anteriores ele precisa fazer o que? ter coragem ter coragem ter zelo pela honra de Deus porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse voz do que clama no deserto mais uma vez reforçando o texto de Lucas preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas Mateus 3,3 João respondeu e disse vós mesmos me sois testemunhas de que disse eu não sou o Cristo mas sou enviado diante dele queridos nós somos enviados diante de Jesus nesses últimos dias nós o Elias o Elias moderno nós somos enviados diante de Jesus com uma missão uma missão na área de missão na área de educação na área de saúde na área de vestuário e nós vamos ver daqui a pouco em todas as áreas na área de moradia João 3,28 João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus devia imprimir-lhes o que? nova direção aos pensamentos devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus João devia assumir a posição de reformador todos os Elias sem exceção são reformadores é impossível haver um Elias que permaneça constantemente da mesma forma e queridos a reforma para que nós preguemos a reforma nós precisamos viver a reforma Satanás temeu pelo seu reino sentiu que a voz soando no deserto como som de trombeta levava pecadores sob seu controle a que? a tremer o desejado de todas as nações ele estava disposto a ir como mensageiro do céu não atemorizado pelo humano pois contemplara o divino podia ficar ereto e destemido em presença de governantes terrestres porque se prostrara diante do rei dos reis via seu povo muita atenção João Batista nós estamos no segundo Elias via seu povo enganado satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados e o texto continua anelava qual era o anelo do coração de João Batista anelava despertá-los para uma vida mais santa a mensagem que Deus dera a João Batista destinava-se a acordar o povo de Israel os adventistas do sétimo dia da época acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade esse era o chamado de Deus e era isso que se passava na mente e no coração de João Batista desejado capítulo 10 entre a discórdia e o conflito ouviu-se uma voz do deserto voz vibrante e severa sim mas plena de esperança percebe o paralelo com o primeiro Elias a mensagem ela pode ser dura e ela pode ser como uma espada de dois gumes mas ela junto com ela segue o que? esperança o bálsamo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus com o espírito e poder deste denunciava a corrupção nacional e repreendia o que? repreendia os pecados dominantes suas palavras eram característica das palavras dos Elias da sua mensagem do seu testemunho da sua pregação as suas palavras eram claras incisivas e convincentes as multidões reunidas em torno de Cristo tinham testemunhado a obra de João haviam-lhe escutado a destemida repreensão do pecado aos fariseus cheios de justiça própria liderança da época aos sacerdotes saduceus ao rei Herodes todos e sua corte príncipes e soldados publicanos e camponeses a todos sem exceção falar a João com igual franqueza com igual transparência os Elias meus irmãos eles não condescendem eles não flexibilizam princípios para não serem tocados para não serem prejudicados difamados perseguidos então a missão a linguagem ela tem que ser clara não era João ou Batista não era uma cana trêmula agitada pelos ventos do louvor ou preconceito humanos na prisão foi em sua lealdade para com o Senhor e seu zelo pela justiça o mesmo que ao pregar a mensagem de Deus no deserto João na prisão poderia ter ali não agora eu estou na prisão eu posso isso pode acontecer comigo isso ou outra outra coisa não eu vou suavizar a mensagem lembra quando Ellen White suavizou a mensagem a visão que o Senhor Deus deu para ela ele cerrou o senho fechou o senho e ela disse que ela não gostaria de nunca mais contemplar o senho fechado do Senhor para ela que ela preferia que qualquer outra coisa acontecesse a não ser menos aquele olhar de repreensão para ela queridos quando nós formos chamados a pregar como Elias precisamos ter isso em mente nós estamos todos igualmente sendo pesados em balanças estamos no Yom Kippur dos últimos dias e nós precisamos ter em mente que o nosso falar o nosso viver o nosso agir ele reflete ele reflete aquilo que nós aprendemos do Senhor e aquilo que nós aceitamos do Senhor para a nossa vida em sua fidelidade aos princípios era firme como a rocha não foi concedido ao batista fazer cair fogo do céu a semelhança do primeiro Elias ou ressuscitar um morto como fizer Elias ou empunhar a vara do poder de Moisés em nome de Deus foi enviado para que anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para sua vinda consegue perceber que é o mesmo texto do primeiro Elias é a mesma missão só que em tempos diferentes era a luz menor que havia de ser seguida por outra maior o nosso Senhor Jesus Cristo agora vamos ao terceiro Elias missão ainda estamos em missão obra e mensagem o que irmãos iguais as de João serão levadas avante nestes últimos dias hoje no espírito e poder de Elias e de João Batista mensageiros escolhidos por Deus estão chamando atenção de um mundo em que em vias de julgamento para os solenes acontecimentos a terem lugar breve em conexão com as horas finais de graça e o aparecimento de Cristo Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores profetas e reis e aqui está a referência de Deus e aí e aí e aí e aí e aí Amém.